A pergunta mágica na venda. Olá, aqui é o Melino Espíndola e esse é o canal Falando de Loja. Você sabia que existe uma pergunta que ela é mágica, ela tem um efeito mágico, realmente proporciona ótimas vendas, resolve muitos problemas e tem muita gente que tem medo de usar ou não sabe usar, acha que é muito ofensiva, que é muito agressiva, que é muito invasiva, e acaba não utilizando, ou pelo menos não utilizando adequadamente, aproveitando todo o potencial que o uso dessa pergunta nos proporciona. Vamos lá, sabe que pergunta é essa? É por quê? Por incrível que pareça, é uma pergunta simples, mas que muita gente não sabe usar e tem medo de usar, na verdade. E eu começo dizendo o seguinte, não importa muito o que a gente diz, mas como a gente diz, isso é muito mais importante do que exatamente as palavras que a gente coloca na boca. Eu até já tenho um vídeo aqui no canal onde eu comento, eu aprofundo isso, eu digo uma frase e repito ela várias vezes, dando uma entonação diferente cada vez que eu digo a frase. E cada vez que eu digo a frase, eu passo uma percepção, uma sensação diferente. Mas voltando aqui então à nossa pergunta, a pergunta mágica, que é por quê? Veja bem, se eu virar para alguém e perguntar assim, por quê? O que eu estou fazendo? Eu estou chamando para briga, você concorda comigo? Porque eu vou colocar de uma maneira agressiva, nariz empinado, não é? Então, quando eu questiono assim, alguém, um porquê, o cliente diz assim, ah, eu vou dar mais uma voltinha. Por que você quer dar mais uma voltinha? Evidentemente que eu estou agredindo o meu cliente. Agora, se eu colocar de maneira diferente e investigar adequadamente o motivo pelo qual o cliente não vai comprar agora, eles tendem a nos contar a verdadeira razão que eles não estão querendo comprar ou fechar ali na hora. E isso é contorno de objeções. Isso é entender por que o cliente não está querendo comprar e apresentar uma solução de uma venda que eminentemente estaria perdida. Como eu faço isso? Com o tom que eu coloco, com o interesse que eu demonstro. O cliente achou caro? Por que você achou caro? O que você acha que não está legal? Não gostou do produto? Por que? O que você não gostou? Percebe? Então, o que, por que é essa investigação? O porquê, no tom adequado, ele tem um efeito mágico. Pode ter certeza. Se você começar a aplicar e prestar atenção naquelas pessoas que sabem usar adequadamente a investigação, você vai perceber que você vai descobrir os verdadeiros motivos que os clientes deixam, não compram, e te dá a possibilidade de contornar. Vou dar um exemplo prático. Muitas vezes o cliente está na loja e diz, ah, tá bom, eu vou dar mais uma voltinha, essa é a primeira loja que eu estou entrando. Para, dá uma pausa. Quantas lojas o cliente precisa entrar para comprar? Não tem, não tem, existe um número. Percebe? É que, na verdade, alguma coisa ali está pegando o que ele não está querendo decidir ali na hora. Não é verdade? É preciso descobrir, porque, de repente, é o modelo do produto que eu mostrei e eu tenho outras alternativas. Às vezes é a cor, às vezes é o preço. O cliente achou que aquilo está muito caro porque está fora do orçamento dele. E, às vezes, você tem uma série de outras opções na loja que você pode trazer o cliente. Ah, eu tenho um outro aqui que eu acho que você vai gostar também. Vem cá, deixa eu te mostrar. Eu já cansei de resgatar a venda morta que o cliente estava saindo. E, nessa investigação, ah, você não vai levar, por quê? Não, eu vou dar mais uma voltinha. Você gostou? O que você achou do produto? Investigando o porquê você não vai levar. E o cliente diz, na verdade, eu acho que está fora do meu orçamento. Olha, mas a gente tem solução para isso. Eu sei que você está precisando. Vem cá, deixa eu te mostrar um outro modelo que eu tenho aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar. E o cliente volta. Ah, é? Deixa eu ver. E aí você reabre, retoma a venda e retoma a possibilidade do fechamento. Percebe o que eu estou dizendo? Então, perguntinha mágica. Por quê? Você sabendo usar, colocar no tom adequado, o porquê e as derivações, né? O que? Uma pergunta aberta de tal maneira que você estimula o cliente a explicar por que ele quer dar mais uma volta, por que ele não vai levar, né? Estimula ele a abrir o coração para que você, a partir do momento que saiba o real motivo, tenha a possibilidade de, de repente, você tenha a solução e apresentar para ele e resgatar uma venda que você perderia. Isso é que faz a diferença no final do mês. Eu costumo dizer o seguinte, a boia a gente come em bifes. Não é caminhada, a gente faz de passos, um somatório de passos. Então, é cada venda dessa que você ia perder e você resgata e você fecha, que vai no somatório, no final do mês, faz toda a diferença, muitas vezes, entre bater meta e não bater meta, entre conquistar mais clientes, porque os clientes quando saem para comprar, eles querem comprar. Não tem nada mais estressante do que você sair de casa para comprar alguma coisa e não conseguir. Entrou numa loja, entrou na outra, entrou numa terceira, entrou numa quarta e acaba voltando para casa com o mesmo problema que saiu. Não resolveu. Entende? Então, os clientes têm problemas para resolver, seja o que for. Quando saem para comprar, eles querem resolver alguma coisa. Concorda comigo? Isso faz toda a diferença. Aliás, na minha plataforma, falando de loja.com.br, eu tenho uma gama de cursos, inclusive por assinatura, por um cafezinho, por um cafezinho por dia, você pode assinar o plano exclusivo e ter todos os cursos da minha plataforma à sua disposição. Entra lá e dá uma olhada. Eu tenho certeza que isso faz toda a diferença na sua vida. Beleza? Então é isso. Espero você lá. Um grande abraço.